Abertura Canta, ó língua, a batalha gloriosa Canta, ó nobre triunfo da cruz O Redentor desse mundo Imolado, surgir vitorioso Ó cruz, santa e fiel, a batalha gloriosa Única, fuda, copa e flor Ó cruz, sireio, que com doces pernas Sustentaram o sorriso Quando o fruto daquela árvore fatal Precipitou a morte e o progenitor Deus escolheu uma árvore Que destruísse o mal antigo Ó cruz, santa e fiel, a batalha gloriosa Ó cruz, santa e fiel, a batalha gloriosa Ó cruz, santa e fiel, a batalha gloriosa Dentro do vento de uma luz Desce ao cheiro O belo feito cánico Sabe, santa e filha Santa e filha Glória a Pai, glória a Pai A Pai, glória a Pai Se lhe, se lhe, se lhe O doce, creque, sustença O doce, desejo Chora o pequeno na pequena manjedoura Em voto, em faixas, nas mãos da Virgem Maria Em pobres, pobres, pequenos Sacode as pernas, os pés e suas mãos Ó cruz, santa e fiel A Pai, glória a Pai Santa e filha A Pai, glória a Pai Glória a Pai Glória a Pai Se lhe, se lhe, se lhe O doce, se lhe, se lhe, se lhe, se lhe, se lhe, se lhe E elevado no lenho da cruz Ó cruz, santa e fiel A bonitosa Única flora Ó Pai, flores Nós nos ciremos, que com doces cremos, só nos tens a consumir o peso. Eis o vinagre, féu e sopro, sede e preste, Perno eis que a lança de fuda seu santo corpo, sangue e água irá ajudar, e o que lava a terra ao céu o mundo. Sangue e sopro, sangue e sopro, sede e preste, Perno eis que a lança de fuda seu santo corpo, sangue e sopro, Jesus, soltam-se os braços e se soltam os seus membros, E amolece a dureza de seu tronco, Pende do leio seu corpo, Todos os seus membros, ó Rei do Universo, Ó cruz, sangue, santa e fiel, Índia, única, adorada, Pai, gloriosa, Se Deus, 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 Amém. 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 Amém.